É, olha, a CETRAN informa que das 8 horas da noite deste sábado até as 10 horas da noite de domingo, o trânsito será interrompido na João Pessoa, entre as avenidas Fernando Vilela e Vasconcelos Costa. A ação será realizada por causa da quinta edição do Mega Encontro dos Trabalhadores, evento promovido em comemoração ao Dia Mundial do Trabalho. Por falar nisso, dia 8 de maio, 8 de maio, Orquestra Sinfônica, Coral da Universidade, show, um grande show de Marco e Mari e outros convidados, no Parque do Sabiá, uma grande festa para o Dia das Mães. Prefeitura, Futel, Paranaíba FM, TV Paranaíba, Balanço Geral e o povão que vai participar. Um grande abraço a você, que Deus nos proteja.